Olá, uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores. A bola em cima, olha a batida, a metida de bola pela direita. Lá vem a bola na área. Correu, com a bola dominada. Lançamento por entre a defesa. Folder no cruzamento. Primeira jogada. Ih, rapaz, é falta, não tem o que discutir. Recebe o Sterling. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Jogou! Até o gol! A bola voltou reboteada para ele, tinha como errar, só podia fazer o gol. Está inaugurado o marcador. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Vem a batida! Vai para o meio da área. E ele tenta afastar o perigo. Vai meter para o gol. A batida! Corte por ali, estava bem colocado. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pico, manter o ritmo. A bola rola de novo. Olha, se eu fosse ele, já podia rolar como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Tire de. Cross! Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute. Que bomba, que gol! Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. Um empate. Do Undogan. Para fora, mas foi por pouco. De volta na partida. Está tudo em aberto outra vez. E o time perde a bola no ataque. A metida de bola para frente. Protegeu bem a bola. Ela vem por cima. Subiu alto e ficou de cabeça. Gol! A bola e todos passaram a atacar. E fizeram um contragolto perfeito. Um belo gol. Eles agora ganham por um gol. Está aí o jogador. Chegou a hora da substituição. Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Vem a batida. Recebeu a bola. Sané. Que foguete! Mandou na trave! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. A bola ali na ponta. Buscou o companheiro pelo alto. Não pode. Cross. Goretzka. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cruzou a... Por cima! Subiu! E chegamos, meus amigos, ao final do jogo. Nos últimos segundos, a grande chance do empate aconteceu. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus! Mas o importante é ganhar. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. O tempo limpiac absolutely também. O tempoaran o Jerusalem, que foi aceito naanche. A gente fez uh... Canเรitura cuir cada vez mais eficiente. Conheça a bus uh... Formalista que faz uma ditinha sombração, o pessoal doσε kiedy-lingen. Escola também apan wa-teặt e fala sobre o Gabri va-te say. Ok! E isso é o que tem ao lado. O KOk é mais Pocket. É o que 네. 有一 B До hoje de veino. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vão dando espaço, ele vai chegando. Meteu um bico nela, lá pra frente. Chutou! Entrou, é gol! A Alemanha sai na frente. Está inaugurado o marcador. Procurou alguém ali na frente. Cruzou, subiu e meteu a cabeça na bola. Acabou o primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. A Alemanha vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. A batida! Agora... Gol! Agora são dois gols de vantagem. Ele se posicionou corretamente, não estava impedido e fez a festa. Agora são dois de um lado e nada do outro. Sancho... Defendeu! Defendeu! Passamento por entre a defesa. Jogou na área. Preparou! Sterling! Pela direita. Cross. Procurou alguém ali na frente. Chutou! Pegou na trave! Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Recebeu em boa posição. Tentou o passe. Chutou! Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu. E o juiz encerra o jogo. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Terminado o jogo. Berthina com o lago. Tchau, tchau.